O que é o Júnior? O que é o Júnior? Olha as pancadas ali. O que é o Júnior? O que é o Júnior? 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 Pronto, pronto. Eu vou ao amastado lá para ver se eles fizeram a rede vinha. Viu? Eu não sei. Não fui lá não. Eu vou lá amastado ou vou lá. Isso aí tem bocas na pele. Se não terminou mais daqui para tu e se bora, não vai começar essa semana, né? Pronto, pronto, pronto. Eu vou lá. Pronto. Não, não, não arrumei não. Eu tinha uma velha, uma alocação que ele rendeu para 150 pô. Aí, mas e você vai fazer? E você faz de 9 a 150. Aí eu vou mandar ele fazer uma. Aí eu vou mandar ele fazer uma. Aí eu vou dar o próximo aí que vinha para casa e não leva. Não, não. Né? Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Beleza, moral. Moral, vira e bicha.